Jofiel Eu sou Jofiel, Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada. Bem amados filhos da Lei de Um, eu venho completar, por minha presença e minha vibração, ao mesmo tempo, esse espaço levado pelos Arcanjos Uriel, Anael e Rafael, mas, também, completar o que lhes foi dado, em especial, por um dos anciões, nomeado Irmão K, a, concernente ao eixo atração-visão, NDR, intervenção de 7 de julho de 2011, bem como a liberdade e a autonomia, NDR, intervenções de 31 de outubro e 6 de novembro, e, a menos tempo, o que lhes foi dado por uma das estrelas, chamada visão, no ex, concernente ao conhecimento e à ressonância que pode manifestar-se através do conhecimento ligado ao terceiro olho e o conhecimento ligado ao coração, NDR, intervenção de 20 de novembro de 2011. Certo número de elementos, intervindos durante esses três últimos anos de seu tempo terrestre, desde o ano de minha intervenção de 2008, conduzi-os, progressivamente, a conscientizar-se de certo número de elementos. Eu venho, portanto, hoje, falar da última etapa do trabalho alquímico da transmutação vibratória da humanidade, chamada obra no branco, correspondente, talvez, ao que alguns, ou mesmo muitos de vocês percebam, seja em seus sonhos, em seus alinhamentos, em experiências específicas, que os leva a viver ou a ver, pela visão etérea, pela visão do coração, a luz branca, ao lhe evoluir, ao lhe viver certo número de coisas não habituais para a consciência. O que ali se realiza é, obviamente, a ascensão, na luz branca, além da luz dourada. A luz dourada inscreve-se nas franjas nomeadas superiores do astral, onde se encontra o conhecimento. Conhecimento que é inscrito no mental. É claro, o humano encarnado tem tendência a querer nomear conhecimento espiritual o que ele leu, ao invés do que ele viveu. Assim, vocês passaram da crença, através do que lhes foi dado a viver, a experiência. A passagem da crença à experiência descondicionou-os de certo número de ilusões, de algumas adesões a coisas não vividas. O conhecimento continua e continuará, eternamente, nesse mundo, mesmo se ele toca ao seu fim, nos mundos dissociados, como pertencente à ilusão, que consiste em fazer crer que, conhecendo as leis da alma, vocês iam liberar-se e aceder à luz. A luz branca não é a luz dourada. A luz dourada é uma franja de interferências, assim nomeada pelo bem-amado João, na qual se estabeleceu certo número de consciências que pensam ter vivido a liberação. É claro, essas consciências são apenas uma ilusão a mais no caminho espiritual. Hoje, através da vivência que é a sua, nós podemos dizer-lhes que tudo o que não é vivido é apenas ilusão. Que tudo o que não é experimentado, e unicamente acreditado, estritamente, nada lhes aporta no processo do acesso à luz. A luz vibral não é conhecimento, ela não é algo que é aprendido, ela não é algo que se aplique a esse mundo, mas que se explica, efetivamente, e aplica-se, unicamente, no mundo da luz. Viver-se ou viver a unidade, como lhes foi explicitado e tal como vocês o vivem, de modo mais ou menos constante, prova-lhes e demonstra-lhes que nada há estabelecer na ilusão, mas, bem precisamente, a extrair-se, inteiramente, de toda a ilusão, de toda a crença e de toda a adesão a um dogma, qualquer que seja, a uma religião, qualquer que seja, mesmo aquela que vocês nomeiam de nova era. A verdade da consciência é una indissolúvel de sua não limitação, de sua não localização, de seu não pertencimento a um corpo ou a um mundo, mas, efetivamente, quando ela é estabelecida na verdade da consciência, ela mesma infinita, chamada a fonte. Assim, portanto, viver a unidade é perceber e conscientizar-se, no que vocês são, que vocês são a totalidade dos mundos, a totalidade dos universos e a totalidade das dimensões. Não há criador exterior. Há, simplesmente, experiências, alguns mestres geneticistas, por exemplo, de forma humanoide ou delfinoide, que criaram estruturas de vida, que foram apenas apoio da consciência, mas, em caso algum, confinamentos da consciência. A consciência é livre, ela os convida, hoje, a voltar a tornar-se a liberdade a mais total, a mais absoluta, a fim de não mais ser condicionada, nem confinada, nem limitada pelo que quer que seja. O conhecimento, no sentido em que o humano entende, sobretudo nos mundos espirituais, é uma ilusão a mais que os afasta da unidade e da verdade. Enquanto vocês estão condicionados por qualquer ilusão, mesmo uma crença no que quer que seja, que vocês não tenham vivido, vocês estão submissos à própria ilusão que vocês geraram e criaram. Hoje, nos tempos finais que vocês estão vivendo, nesse tempo desse mundo, vocês se conscientizam, pela experiência e pela própria vivência, que vocês são seres ilimitados, que se conduzem a reconsiderar o papel da limitação, que se conduzem a reconsiderar o conjunto de suas crenças, orundas de leituras ou mesmo de compreensões aplicáveis nesse mundo. Nós explicamos, e esperamos que vocês tenham vivido, que as leis desse mundo não são as leis da luz, e que jamais a luz participa de qualquer limitação, de qualquer limitação da consciência. A consciência é perfeita, de toda a eternidade. Ela não é apoiada ou dependente de um tempo. Ela não é apoiada ou dependente de um espaço. Ela é evoluir livremente. Ela não é localizada no corpo, ela não é localizada no espaço, ela não é localizada no tempo. O conhecimento, aquele do coração nada tem a ver com um conhecimento no sentido espiritual. Ele não é as leis esotéricas. Ele é, simplesmente, a experiência do si, a experiência da unidade. Assim, hoje, através de suas experiências e de sua vivência, e se se ainda não é o caso, nós os convidamos, mais do que nunca, a afastar-se de qualquer ensinamento que os afasta do si, da verdade, da unidade e da luz. Não existe ensinamento, porque vocês são seu próprio ensinamento, através da experiência de sua vivência, através da experiência da luz branca. Todo o resto são apenas estratos intermediários, nos quais se manifesta apenas uma vontade de aceder a algo e que é inacessível ao nível desses planos. Assim foi para muitas ilusões, construídas durante esse vigésimo século, que visam afastar o humano e a humanidade, cada vez mais, de sua liberdade. Existia, e existe, ainda, por muito pouco tempo, um plano deliberado que visa dominar a humanidade, conduzindo-a a não mais ser livre e a ser submissa a leis novas que são, elas também, leis de confinamento. Essas leis são leis matriciais. Elas foram, talvez, chamadas as leis da alma, um conjunto de conceitos estruturados e organizados, enquanto, vocês sabem, pertinentemente, e por vivê-lo, para alguns, que a liberdade e a unidade não se importam com qualquer organização, não se importam com qualquer estruturação. A luz é livre. Ela é unidade e verdade, ela não se adaptará, jamais, com uma organização, com uma estruturação. Vocês são espíritos eternos, criados, de toda a eternidade, livres e infinitamente livres. Como é que o que é perfeito, como é que o que é um ser livre deveria ter que reencontrar uma liberdade que é sua própria essência? Assim, é lhes pedido, pela experiência de sua consciência, para afastar-se, agora de maneira mais formal, de tudo o que é conhecimento que os afaste, de algum modo, do Espírito. O Espírito é unidade. O Espírito é verdade. O amor é alegria. O Espírito é alegria e amor. Não existe qualquer apoio, duravante, devido à instalação da luz branca no manto terrestre, devido à realização da fusão dos éteres, tanto em suas estruturas do corpo de desejo como do corpo de existência, a ser enganado pelo que quer que seja pertencente à ilusão. A luz libertá-los a, isso havia sido anunciado. O conjunto do que estava escondido ser lhes revelado e desvendado. Não do exterior, mas pela própria vivência de sua consciência. Assim, o último impulso da luz, realizado desde a abertura da porta posterior que riste, leva-os a confrontar-se a vocês mesmos, em seus últimos entrancheiramentos, em seus últimos apegos e, sobretudo, em face de suas últimas ilusões. Nós sempre dissemos, uns e outros, tanto arcanjos como anciões e estrelas, que a luz é simples, que ela não se importa com construções intelectuais e espirituais. A luz é consciência, ela é unidade e verdade, ela não deve ser baseada nem provada pelo que quer que seja outro que sua própria experiência. Não existe mais, agora, caminho a encarar. Não existe mais caminho porque vocês são o caminho, o objetivo, o início e o fim da experiência. Vocês são tudo isso, ao mesmo tempo. A revelação final da luz branca vai consistir em voltar a tornar-se o ilimitado, mesmo se, em sua consciência, exista uma necessidade orunda de uma estruturação específica de seu corpo de desejo, que conduz a manifestar uma estrutura carbonada, vocês não serão mais submissos a qualquer conhecimento exterior. Vocês não serão mais submissos a qualquer limitação mental, emocional, física, espiritual ou psicológica. O que vem, como nós todos enunciamos, é a liberdade a mais absoluta da consciência, que não deve ser limitada ao que quer que seja ou por quem quer que seja. A autonomia e a liberdade, de que lhes falava irmão K, há alguns meses, consiste na liberação do eixo atração-visão, ou luz alterada, que os afastou da visão etérea, da visão do coração, que não se importa com o órgão sensorial olho ou com o terceiro olho. O terceiro olho é uma ilusão que foi posta no caminho da humanidade para impedi-los de abrir seu coração. Renunciem a todo poder, renunciem a toda submissão, renunciem a todo comprometimento e vocês serão, definitivamente, livres. Esse é o apelo do conclave arcangélico, por minha voz, como arcanjo do conhecimento da luz dourada, para liberar-se, inteiramente, de todo o sistema de dependência. Vocês são consciências e espíritos livres, criados, de toda a eternidade, perfeitos, e resta-lhes manifestar a perfeição. A perfeição da luz não se importa com leis do confinamento. A perfeição da luz não se importa com leis da matriz, não se importa com leis de seu corpo de desejo, de suas projeções, quaisquer que sejam. Assim, por minha voz, o conjunto do conclave arcangélico convida-os a liberar-se, de maneira definitiva, de tudo o que faz obstáculo, em vocês, tanto a um nível espiritual como psicológico, que lhes opõe o fim de não receber a luz. A unidade é um estado de vibração da consciência, no qual é onipresente a alegria, a paz, a graça e o fogo do coração. Todo o resto é apenas um confinamento em compartimentações, em sistemas, cuja única utilidade é afastá-los de seu coração, de sua verdade. Não é mais tempo de tergiversar com qualquer forma de conhecimento. É, agora, verdadeiramente, tempo, nesses tempos individuais que vocês vivem, que os confinavam e que os levam a viver o tempo coletivo da liberação da Terra, para não mais estar sujeito ou submisso a qualquer conhecimento, porque todo conhecimento afasta-os da verdade, porque todo conhecimento afasta-os da beleza e, sobretudo, de sua liberdade. A única existência que deve importar-lhes é, simplesmente, a sua, não ao nível do ego, mas, bem mais, ao nível do coração, da existência. Todo o resto seguirá. A partir do instante em que sua irradiação estabelece-se, de maneira cada vez mais permanente, no coração, na verdade, na beleza, mais vocês irradiarão o amor da liberdade, a liberdade do amor, para o conjunto de consciências presentes sobre a Terra. A hora chegou de viver o fim de todo conhecimento projetado, de qualquer lei esotérica, qualquer que seja. Os mecanismos de pensamento, mesmo do que foi chamado anais akashicos, presenças de sua memória de vida nesse universo, é apenas uma falsificação da vida, porque a verdadeira vida é livre e não depende de contingências nem de erros que existem apenas na ilusão. O espírito não pode conhecer o erro. O espírito não pode conhecer o peso. O espírito é liberdade, e essa é sua essência e sua natureza. Sejam felizes. Sejam a alegria. Sejam a vida. Sejam a liberdade. Sejam o amor. E, para isso, vocês devem, irremediavelmente, instalar-se na simplicidade, no caminho da infância. Voltar a tornar-se uma criança não é uma vã palavra. Voltar a tornar-se transparente a luz é não mais parar a luz, não mais utilizar a luz para outra coisa que não ser a luz. Não mais projetar a luz em qualquer intenção, mas estabelecer-se na comunhão, na fusão, e, muito em breve, na dissolução da consciência na luz branca. Nós os convidamos a isso, se tal é sua evolução. Não há mais obstáculo, doravante, para o estabelecimento de sua consciência, de maneira quase definitiva, na unidade. Então, nós os chamamos a romper tudo o que pode opor-se à luz, à alegria, à liberdade. Vocês nada mais têm a procurar, porque vocês são a verdade, o caminho, a vida. Resta-lhes apenas atualizar isso em sua vibração, em seu coração, em sua presença e em sua consciência. Vocês são seres de luz, vocês nada mais são do que seres de luz. A consciência é luz. Não existe inconsciência, não existe mais consciência limitada, não existem mais regras de confinamento nesse mundo. Assim, a liberação desse mundo realiza-se. Ela lhes permite ser vocês mesmos, o que vocês são, de toda a eternidade, não mais sujeitos a qualquer densidade, a qualquer regra. O supramental investe o conjunto da consciência individual e coletiva, permitindo-lhes viver a dissolução na luz branca, na qual vocês não desaparecem, mas na qual, ao contrário, penetram, diretamente, às esferas da eternidade, da alegria eterna e da felicidade absoluta. Assim, portanto, não procurem por fim ao que quer que seja desse mundo, porque ele vê o próprio fim, pela dissolução na luz branca, chegar a grandes passos. Vocês nada têm a temer, porque são seres de eternidade. Não existe outro fim que não aquele da ilusão. Não existe outro fim que não aquele das crenças. É tempo de viver e, eu diria mesmo, de reviver nas esferas da beleza, nas esferas da eternidade. Vocês são os amados do Um. Vocês são aqueles que têm acompanhado esse mundo, até este instante. Vocês são os semeadores e os ancoradores de ilusição, também, devido às aproximações dimensionais em curso, aqueles que trabalham para a liberação desse mundo, não por qualquer vontade, não por qualquer ilusão, não por qualquer projeção, mas, efetivamente, pelo estabelecimento de sua consciência no fogo do coração, na verdade da vibração e da liberdade. Assim, eu, Arcanjo Jofiel, abro, a partir deste instante e deste dia, a abertura da última etapa que sucede à fusão dos éteres, que os faz realizar o trabalho no branco. O trabalho no branco é, hoje, o que vocês têm a viver, ver com o coração, viver no coração, ver com o éter e pelo éter. Não mais ser submisso aos sentidos ou aos desejos, mas, efetiva e realmente, afirmar e ser a felicidade absoluta, porque é o que vocês são, para além de toda aparência, de toda resistência e de todo apego. Resta-lhes consumar o tempo que é atribuído pela Terra, estando lúcidos e conscientes de seu estado de ser, a cada dia, a cada instante, ser-lhes há dada a possibilidade, por vocês mesmos, de viver, ainda mais, na consciência ilimitada. Vocês continuarão presentes no interior desse corpo, mas, cada vez mais, constatarão que não são esse corpo, que não são esse mundo, mas que são a pura alegria eterna da criação, que não há salvador exterior, mas que vocês são seu próprio salvador, que não há Deus exterior, que vocês são seu próprio Deus, bem além da falsificação daquele que se nomeou Deus. Vão além daqueles que se proclamam seus mestres, vão além daqueles que pretendem mostrar-lhes a luz, porque vocês sozinhos podem mostrar-se, a vocês mesmos. É isso que vocês são chamados, agora, a sua liberdade, porque vocês são, eu repito, seres de liberdade. O tempo da dependência está completamente terminado. O tempo das ilusões está, também, terminado. Resta-lhes, simplesmente, ser. Não procurem mais desfazer o que quer que seja em vocês. Estejam, cada vez mais, no abandono à luz, e vocês viverão sua ressurreição na luz. Estejam, cada vez mais, na renúncia e, então, encontrarão a luz da eternidade, porque ela é sua essência, sua natureza. Não há mais distância, real, suposta, fictícia, entre vocês e o que vocês são na eternidade. O trabalho realizado, mesmo se ele necessite da aprovação da Terra para sua finalização, vê, hoje, sua consciência individual penetrar, em toda lucidez, os espaços de transparência ligados à sua dimensão de filho ardente do Sol. Qualquer que seja sua origem dimensional, qualquer que seja sua origem estelar, o importante continua e continuará, para sempre, o que vocês são. Uma consciência livre, liberada, que não tem mais que sofrer o confinamento, de qualquer maneira que seja. Resta-lhes acompanhar a Terra em seus últimos momentos. Cada um de vocês será levado, pela própria vibração, ao lugar preciso que é o seu, para viver o que há a viver, no processo de ascensão da Terra. Vocês não têm que esperar um tempo ulterior. Vocês não têm que esperar uma data. Vocês devem, agora, superar a esperança, a fim de ser, inteiramente, a verdade do que vocês são, ou seja, a alegria eterna da consciência. Vocês são espíritos de liberdade, espíritos de verdade. Todos os horrores existentes na aparência, no parecer, e no ter afastam-se de vocês, Doravante, se vocês aceitam, inteiramente, a bênção da luz branca, a ação de graça da luz branca em sua consciência. Há, portanto, Doravante, apenas a acolher. Nada a fazer, nada a explicar, nada a compreender. A partir do instante em que vocês renunciam a toda compreensão, a partir do instante em que vocês renunciam a toda identificação, a toda posse, então, a luz branca investe-os, inteiramente, dando-lhes a viver a verdade terminal e final de seu ser, que é apenas o início da verdadeira vida. Assim, eu, Arcanjo Jofiel, da luz dourada e do conhecimento, venho, nesse espaço, e neste instante, revelar, em vocês e sobre esta terra, pela graça da fonte, a vibração da liberdade. Efusão vibratória Bem amados filhos de luz, bem amada luz, eu nada tenho a acrescentar. No próximo dia, anciões e estrelas, portadores da vibração humana, devido às encarnações passadas, serão mais capazes de comunicar-se, com vocês, em termos mais humanos, em termos mais acessíveis, e, para além de qualquer mental, pela vibração. Lembre-se de que, há algumas semanas, nós, arcanjos, dissemos que nos tínhamos na orla de sua dimensão. Nós estamos, agora, seja pelo canal Mariano, seja pelo fogo do coração, em sua dimensão, ou seja, em vocês. Então, juntos, vivamos a comunhão da liberação, na luz branca. Eu sou Jofiel, Arcanjo. Efusão vibratória Sejam livres, porque vocês o são. Efusão vibratória Em nome dos quatro arcanjos, Jofiel, Rafael, Uriel, Anael, cuja vibração acompanhou-os, Que a liberdade seja sua morada. Até mais tarde. Mensagem atemporal